Ah, mas agora você me aprende, hein? Ah! Ah, é? Toma! Que maldito! Para, vai, vai. Olha aqui, Gabriel. Cachorra! Não quero sujeir nada! Estou de saco cheio de maciça! Para! Para! Acredito! Para, louca! Para! Para! Eu quero! Eu quero! O que fazer, então? São memórias tão reais! O dinheiro do seguro ia virar viúva-lega. Tem coisa melhor? Tem, sim. Ai! Olha aqui, piranha! Eu vou te destruir! E pra isso eu não preciso nem de meia dúzia de palavras! Vai catar coquinho, vai? Bom de Deus, vocês são irmãs, vocês não podem brincar! Dê-se! Ah, a gente briga justamente porque somos minha mãe! Nós ficávamos dentro da barriga da minha mãe! Usador em cena, queridinha! Meu implante!